E se você passou os últimos anos da sua vida se perguntando por que não fazem um novo episódio de Friends, o seu lugar é neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Malavolta e este é o canal Papo de Mala e esta é a sessão Friends On, onde nós vamos tratar retroativamente do tema do seriado Friends, particularmente a melhor série, na minha humilde opinião, de todos os tempos. E é isso que tentaremos mostrar aqui. Se você assistiu o nosso último episódio, o último episódio, o primeiro episódio após quantos anos? Após 17 anos do último episódio, então um novo episódio de Friends, que é o Friends Reunion, então você deve estar se perguntando, Oh my God, por que é que não fizeram um novo episódio de Friends ao invés de fazer um reunion, ao invés de reunir o elenco, né, já depois de tanto tempo, sem o roteiro, sem ter um... Enfim, sem ter aquele elemento que caracterizou Friends, que no fim das contas é a narrativa, sem ter uma história pra contar, sem mostrar a evolução dos personagens. Ah, e eu sinceramente vou tentar te responder essa questão, tentando pensar um pouco no que é que foi que os diretores, os produtores de Friends pensaram. A primeira coisa que eu colocaria pra você pensar é que Friends, ela se enquadra naquelas séries que são imortais, como é o caso, por exemplo, de Chaves. Aliás, a galera compara muito Chaves, e os haters de Friends adoram falar que quem gosta de Friends compara com Chaves, e que é um absurdo, mas existe algo muito semelhante entre os dois. Os dois se espelham naquele tipo de narrativa que lembra, talvez, o primórdio dela tenha sido a Comédia del Arte, um grupo de teatro da Idade Média veneziana, da Idade Média pro Humanismo, grupo de teatro popular, e que trouxe personagens imortais como o Arlequino, o Pierrot, a Colombina. A primeira coisa que tem semelhança entre a Comédia del Arte e Friends é que na Comédia del Arte, os atores, eles se especializavam em interpretar apenas um personagem, de forma que chegava um ponto em que ele se fundia com esse personagem, e era muito natural pra ele improvisar, por exemplo, em cima do texto, ou encenar qualquer tipo de cena sem script, sem ter escrito anteriormente. E é isso que a gente viu um pouco nesse Reunion, eu sinceramente achei muito legal, mora que o Metal é Blank, ele faz... E aí você vê o Joey fazendo aquilo, e o Ross, com aquele jeitinho, o David Fima, de falar, né? Ah, não sei, será? E aí você fala, nossa, isso é muito Ross. Ou então a Jennifer Aniston sendo muito loud, igual diz a Phoebe, Oh my God, it's gone! E isso é dela. Então chega um ponto em que tudo isso se funde de uma forma tão natural que, sinceramente, pra mim foi como se eu tivesse assistido a um episódio sem necessariamente ver um episódio. Uma outra coisa que é interessante da gente pensar a respeito disso é que será que a gente de fato queria ver um episódio de Friends? Será que a gente de fato queria ver a evolução desses personagens? Ou no fim, você não queria ter a sensação fresca de novo de ver as mesmas cenas como se elas tivessem sido feitas pela primeira vez? Foi essa a sacada genial dos produtores e dos diretores de colocar as cenas icônicas como o jogo em que a Rachel e a Mônica perdem a casa pro Joey e pro Chandler, ou, por exemplo, do primeiro beijo do Ross e da Rachel. E aí, a gente revê essa cena na ótica de uma nova configuração, talvez faça mais sentido. Se a gente vai pra um pouco de teoria, a gente cai no Walter Benjamin, teórico da teoria crítica, que diz ali na obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, é um nome complicado, ele diz que, na verdade, o ator de cinema interpreta a si mesmo, ele interpreta ele próprio interpretando o personagem. Quer dizer, você se liga mais à figura do ator do que à figura do personagem. De alguma forma, foi isso que aconteceu. Então, é como se o Joey tiv... É como se o Matt LeBlanc... Essa confusão eu acho extraordinária, mostra que, de fato, tem uma fusão entre o personagem e o ator. É como se o Matt LeBlanc tivesse interpretado o Joey interpretando o Matt LeBlanc interpretando o Joey. Você entendeu? Eles não sabem que nós sabemos, eles sabem que nós sabemos. É uma metalinguagem nervosa. É como se o Matt LeBlanc tivesse interpretado o personagem que, na verdade, não é o personagem, é o próprio ator. Ele interpretou ele mesmo mais novo. Sei lá, é uma confusão danada. Mas o fato é que ninguém, ninguém queria ver, de fato, na minha opinião, esses personagens de uma outra forma. A gente queria continuar vendo eles com o mesmo olhar que a gente tinha. E eu acredito que isso foi uma sacada quase psicanalítica ali dos diretores. Se a gente coloca um pouquinho de psicanálise, a gente entende que essa repetição, o Freud tem uma metáfora, que ele brinca com a repetição, que é inspirada no netinho dele, que o menino brincava com o ioiô. E essa coisa do ir e vir do ioiô é a morte que vai e vem e vai e vem. Essa coisa da brincadeira da repetição é uma brincadeira que é meio que uma fuga da morte. Eu vejo Friends, por exemplo, todos os dias na hora do almoço. Você repete as cenas pra fugir da morte. Sobretudo, por exemplo, eu que sou do interior de São Paulo e moro agora aqui em Goiás. Então, pra mim, é muito interessante porque eu me sinto próximo de novo da minha família, dos meus amigos, pessoas que eu perdi, que ficaram lá atrás. E é como se eu estivesse perto delas essa repetição dos momentos felizes. Quem não queria voltar no tempo pra reviver algumas cenas de amor e de ódio do seu passado? Todo mundo, certo? É por isso que a gente vê Friends. Tem um outro elemento ainda que justificaria muito bem a escolha dos diretores e produtores por não ter feito um episódio, que é a seguinte. Existe uma certa estrutura no episódio de Friends, que é uma estrutura de quebra de expectativa. Todos os episódios trabalham com a quebra de expectativa. E o próprio enredo, a construção do enredo, como um touro trabalha assim. A gente tem uma estrutura que é de um episódio muito rápido, um episódio calcado. Então, em esquetes que vão se interpolando. E, naturalmente, até porque os atores estão bem velhinhos, todo mundo sentiu isso, eles não teriam a mesma velocidade. A série ficaria mais lenta e isso seria uma quebra de expectativa negativa. Eu acho que eles escolheram fazer um outro tipo de quebra de expectativa, dessa vez positiva, que é a de quebrar a quarta parede, quebrar a ilusão. E ao exibir esses personagens como seus atores, e ao mesmo tempo que ainda eram os personagens, porque teve uma fusão, não é que eles não criaram um episódio. Aquilo é um episódio. Só que é um episódio metalinguístico, um episódio aberto, em que a ilusão da quarta parede, de alguma forma, cai. E isso é legal. Isso é legal porque a gente percebe que, de alguma forma, existe uma morte do personagem, que morreu ali em 2004, mas existe uma certa sobrevida do personagem, porque ele é imortal. Então, a gente cai naquela coisa do Protágoras, a fase do Protágoras, ou o pai da medicina, que é a vida é breve e a arte é longa. Então, pra todo mundo que viu eles pela última vez em 2004, ver eles mais velhinhos agora, nos lembra algumas coisas que são também atópicas da série. A vida, ela é curta, ela é feita de instantes, de momentos, e ela se esvai. Ela simplesmente passa, ela escorre pelas mãos, como diria Lulu Santos. Além disso, algumas grandezas da escolha dos diretores, que é de não responder às críticas feitas por um suposto envelhecimento ideológico da série Friends. Falaremos sobre isso nos próximos vídeos. Eles também não respondem nada sobre o Matthew Perry, a respeito de sua depressão, que é muito digno. E nós também é que nos recusamos a explorar essa temática. Acho que a gente pode falar de outras coisas mais construtivas. E também não foi uma babação de ovo estúpida em cima de uma série que não precisa, não precisa de elogios. Como tudo aquilo que é muito bom, ou melhor, como tudo aquilo que se impõe como necessário na cultura, Friends tem seus críticos, seus detratores. Isso é normal. Aquilo que não chama atenção, não recebe críticas. Aquilo que recebe crítica, é porque, de alguma forma, se coloca como um pilar da cultura pop, pelo qual não tem como não se passar. Quer dizer, você precisa falar de Friends para falar sobre séries de forma geral. Se você não falou de Friends, então você ignorou uma parte muito importante da televisão. Mas eu diria, não só da televisão, uma parte importante do próprio teatro humano. O teatro humano da vida e o teatro humano do palco. Porque aquilo tudo foi feito ao vivo e com o palco. Um momento, uma era de ouro da TV. A gente tem no Brasil grandes seriados como o Sai de Baixo, que se inspiram também nesse modelo. E eu, sinceramente, sinto falta de que mais coisas sejam feitas assim. Existe uma coisa imortal que corre pelo palco. Que correu no palco de Shakespeare, correu no palco de Gil Vicente, correu no palco de Martins Pena e que corre também no palco de Friends. Queira você ou não. Então, se você curtiu esse vídeo, curta, literalmente, com o botãozinho. Esse é o primeiro vídeo do canal. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora. Curte, compartilha, mostra para os amigos. Chega mais, se inscreva, porque vai ter muita friendzone e vai ter muito papo de mala por aqui. Um beijo, um queijo a nós. Tamo junto e adeus.